Olá pessoal, aquele grande abraço, tô passando aqui, tava meio sumido, olha, primeiro eu quero deixar um beijão no seu coração e dizer que sou grato a Deus pela sua vida, pela sua vida, pelo seu canal, pelo seu trabalho, tá? Tô passando aqui pra atender um pedido de uma amiga nossa muito fiel aí da plataforma, né? Que é Malu Plantar é Viver, tá? Se você quer saber de plantar, é com a Malu, ela entende tudo disso de plantas, o que pode fazer, o que não pode, depois você entra lá no canal dela, você vai lá se inscrever no canal dela. Ela pediu pra que eu explicasse, porque eu gravei um shot dizendo que eu fui visitar aqueles amigos que estavam sumidos e quando eu fui verificar, eles cancelaram a inscrição, né? Ou seja, eles cancelaram a inscrição e eu nem sabia, porque eu não sabia disso, nada disso aí, né? Cancelaram a inscrição pra ela de me seguir. E muitas vezes, existem pessoas na plataforma que ela quer subscrever em algum canal, ela não consegue. Toda vez que ela vai subscrever lá, tá dizendo assim, ó, inscrição demasiadamente. Como é que eu vou fazer pra me livrar disto, né? Como você faz pra você se livrar disto? Primeiro ponto. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Gente, eu tava inscrito em canal que nem existia mais, entendeu? O canal que já tava desativado fazia tempo. Ou seja, então, são pessoas que só cria mesmo, depois cancela, porque não quer investir. E você vai lá e escreve, depois ela também não cancela a conta e você fica inscrito lá. Uma inscrição em vão, né? Pronto. Então vamos lá, então. Vou mostrar pra vocês aqui. Tô aqui com o meu computador. Vamos ver aqui. Já tá aqui, né? A Malu. Tá aí, ó. O canal dela aí, ó. Manu, plantar é viver. Quando você entra lá, pode clicar aí, ó. Malu, plantar é viver. Deixa eu clicar aqui dentro da conta dela. Aqui, ó. Tá aí, ó. Esse é o canal da Malu. Ela tem 790 subscritos, né? Tem 364 vídeos. Entra agora lá. Dá uma força pra ela. Porque foi ela que pediu pra gravar esse vídeo, né? Então eu nem ia gravar, mas ela pediu. Então vamos lá. Deixa eu sair aqui da página dela. Já rodei dois, três vídeos dela aqui. Deixa eu sair aqui da página dela agora. Pronto, né? Saí. Saí da página dela. Opa. Saí. Já estou aqui no meu canal. Na minha página. Tá aqui. Né? Turismo pelo mundo. Papapá, papapá, papapá. Tá aqui todos os vídeos. Aí você vai ver que ao lado, aqui, onde é que tá a seta? Olha a setinha. Me acompanha na seta lá. Visão de águia. Você vai ver que tá escrito sub-inscrições. Você vai clicar dentro. Aí você vai ver que tu, aqui, tem as pessoas que são inscritas no seu canal. Olha, são todas as pessoas que estão inscritas no seu canal, né? Deixa eu olhar pra você ver, ó. Tá aqui. O pessoal quer inscrito. Pronto, né? Aí você vê aqui. O que você vai fazer agora? Aí você vai vir pra frente um pouquinho aqui. Onde é que tá a setinha? Tá vendo? Você vai aqui atrás. Gerir. Vai clicar dentro de gerir. Ó. Clicou dentro. Aí que tá o problema. Aí você vai vir aqui. Você percebe que tá todas as pessoas aqui. Quando tá pretinho, porque todas as pessoas. As notificações. Ela subscreveu e ativou todas as notificações, né? Ó. Tá todas as notificações. Então, eu entrei aqui e fui passando. E eu vi que tinha alguns sininhos aqui. Que não tava preto. Tava, tipo, cruzado. Ou seja, sininhos que eu não recebia notificação das pessoas também. E fui vendo aqui. Aí eu fui entrando. Agora não tem mais o que eu tirei, né, gente? Eu fui entrando. Mas você pode fazer aí no seu canal também. Eu fui entrando aqui. Por exemplo, aqui, ó. Foi até bom ter visto agora aqui, ó. Esse canal aqui. Vamos ver aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui. Vamos ver. Ó. Tá aqui. Vamos ver. Aqui. Isso aqui. Eu subscrevi nesse canal, gente. Olha, só que eu não ativei as notificações. Então, não vai chegar nenhuma notificação pra mim desse canal. Entendeu? E vai chegar uma altura passada de 5, 6 meses. O próprio YouTube vai cancelar a inscrição, né? Eu deixei isso aqui mais ou menos. Então, você vai ter que vir aqui, ó. Deixa eu entrar aqui no canal. Pronto. Aí você vai vir aqui. Olha lá. Pronto. Todas as notificações eu vou receber. Todas as notificações. E você tem que vir aqui. Tem que ter tempo pra isso, ó. Vem passando. E quando você fizer isso, você vai perceber. E vai passar aqui muitos, muitos canais que você vai entrar nele, né? Canal que você vai entrar nele. E esse canal está completamente desativado. A pessoa, ela excluiu todos os vídeos lá. Só tem lá. Tinha uma pessoa aqui que tinha 1.500 inscritos. Só que ela excluiu todos os vídeos. Cancelou o canal. E eu tava aqui, inscrito no canal da pessoa. Entendeu? Então, agora fica mais fácil de você, de você agora descobrir se a pessoa tá com o sininho ativado, se ela não tá. Aí você vai verificar aqui, aqueles canais que você vê que é suspeito. Você entra na conta da pessoa, vê se a conta dela tá ativa, vê qual o último vídeo que a pessoa postou, né? Que tem canal aqui que a pessoa postou o último vídeo tem um ano. Cara, essa conta foi suspensa há muito tempo. Há muito tempo. Entendeu? Então, é uma forma de você se livrar disso, gente. É uma coisa horrível, né? Você que tá sempre gravando. Eu sempre dou uma dica aí. Não tem muito conhecimento, mas o que eu aprendi que eu ia passar pra vocês, né? Eu, particularmente, gente, eu evito de postar vídeo de 20, 30 minutos. Por quê? As pessoas não vão assistir esses vídeos de 30 minutos. Então, a partir de fevereiro de 2023, o próprio YouTube, ele agora vai estar aí, ou seja, os canais... Vamos ver esse canal aqui. Pera aí, deixa eu clicar aqui dentro aqui. Canal Coroa. Vamos ver esse canal aqui. Vamos ver canal Coroa. Vamos ver esse canal aqui. Qual foi o último vídeo do camarada? Aqui, ó. O último vídeo tem duas semanas. Tem três dias. Tem três semanas. Esse canal aqui tá ativo, né? O último vídeo dele tem três semanas. Pronto. Então, o que que acontece? Aí você posta vídeo muito longo e as pessoas não vão assistir seus vídeos. Eu tenho investido muito nos shots. Se você ver aí, eu tenho um shot que eu lancei. Um dia deu 7 mil visualizações. O shot é muito bom. E você consegue aganjamento. E além desse shot, eu ganhei 20 inscrições. Veio 20 inscritos, sim, num dia pra mim. Devido eu ter aí lançado esse shot. E o shot bombou. Eu tenho aqui meu telefone. Eu participo de 27 grupos do WhatsApp. Então, todos os meus vídeos do canal vai pros grupos. Eu compartilho eles nos grupos. Pra divulgação mais. Pra ganhar mais inscritos, né? E além disso também, pessoal, o que que acontece? Quando você lança um vídeo longo, as pessoas não vão assistir. Elas vão no seu shot. Eu ia aqui no vídeo longo das pessoas aqui. E lá visitava, assistia todo dia um vídeo das pessoas. Depois ela vinha no meu shot e tava um oi. Ou seja, não ia no meu vídeo. Meu vídeo longo. Então, não vale a pena. Então, ficou mais fácil agora. Pra vocês descobrirem agora. Vou só voltar aqui pra mim repetir de novo aqui. Então, entrou na sua página do YouTube. Você pode clicar de lado, ó. Subscrição. Aí vai ver aqui, subscrição. Né? Aí você vai ver aqui as pessoas que estão inscritas no seu canal, né? Ó, o tanto de pessoas que estão inscritas aqui no canal. Ó. Aí você vai subir aqui a tela e vai ingerir. Entendeu? Vai ingerir aí. E outra coisa, pessoal. Eu sempre tenho o canal. Esse canal aqui é nosso. Turismo pelo mundo. E tem Portugal Notícia. Algumas pessoas que me seguem. Ela já ganhou mais um inscrito. Além de eu ir com... Além de eu ir com... Opa, deixa eu sair daqui. Além de eu ir com o Turismo pelo mundo. Eu vou com Portugal Notícia. Que é um canal ativo também. Um canal que nós damos informações aqui toda de Portugal. Entendeu? Nós estamos em dois canais. E tem outras contas também que eu apoio também. Mas os nossos dois canais estão ativos, né? Aí as pessoas estão inscritas. Ó. Então as pessoas estão inscritas no canal. Então, a princípio, pessoal. A princípio. É isso. Então você tem que... Tem que ir aí e verificar. E aquelas pessoas que... Gente, tem pessoas que deixam... Tá lá. Você tá inscrito no canal dela. O último vídeo dela tem um ano. Então o próprio YouTube vai cancelar a conta dela. Porque a conta... Ela não tem movimentação. A conta não é ativa. Ela não tem aquela constância de postar vídeo, né? A cada dois dias. Eu gosto... Se eu consumir, eu posto no dia. Eu posto cinco, seis shots por dia. Quem me acompanha sabe muito bem disso. Tá bom, pessoal? Só passei aqui pra deixar isso. Espero que você assiste o vídeo até o final. E deixe seu...